Primeiro de tudo, obrigada por quem está aqui, entrou, se interessou pela nossa live. Vou compartilhar no chat a lista dos participantes, das pessoas que se inscreveram. Quem puder, vou colocar lá a presença. A Milena, minha ajudante, acabou de chegar. Oi! Oi, peraí, deixa eu botar ela aqui. Por que eu não estou te vendo aqui? Não sei. Estou vendo Milena Glassman, não, a outra. Farber. Daqui a pouco eu te dou. O host. O host. Então, eu coloquei aqui o link para a lista de participantes. Um dos objetivos é eu saber quem esteve online, mas eu acho que a maior vantagem que eu acho que as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade de fazer networking. O principal objetivo da lista de participantes é vocês também entrarem e ver quem está participando desses encontros e quem pode vir a conectar vocês com alguma outra pessoa. Não só isso, realmente, que nem a gente começou aqui, foi bem bacana. A Cíntia se apresentou, o Gabriel se apresentou, o Jonathan se apresentou. E, assim, cada um faz perguntas diferentes e essas perguntas também fazem as pessoas pararem, às vezes, para pensar em respostas que eles não pararam para pensar. Por exemplo, quando o Gabriel se apresentou, ele não falou da experiência anterior dele. É uma questão importante para falar. Então, bem ou mal, a gente está treinando aqui num ambiente seguro. E eu sugiro que vocês aproveitem mais esse ambiente de networking. Nem sempre a gente consegue fazer um momento para cada um se apresentar. Nem todo mundo gosta de se apresentar, vai dar a característica de cada um. Então, assim, aproveitem essa lista. Todo evento eu compartilho, lista de participantes. Todo e-mail, depois que termina, eu compartilho a lista de participantes. Então, toda a informação está lá. Aproveitem essa informação. A gente vai fazer uma pesquisa para saber qual é a situação de trabalho de vocês hoje. Então, primeiro eu vou começar perguntando qual é o status de trabalho atual de vocês. Outra coisa que eu aprendi. Agora estão vendo? Sim, agora estamos vendo os resultados. Obrigada, Raim. Então, a grande maioria está de relato. E em segundo está desempregado. E não teve absolutamente nada a ver com o Covid. Mas está complicado de encontrar por causa de toda a situação das demissões. Está ótimo. Bom, alguns recados que eu quero dar antes também de apresentar a Declar. Eu costumo compartilhar com vocês, como eu conheci cada um dos convidados. Sempre. Eu tenho feito isso em todas as lives. Porque eu acho que as minhas histórias podem inspirar vocês. Porque eu também cheguei aqui sem ter networking. Eu não conhecia nenhuma das pessoas que participou aqui do live. Eu considero que já foi um pouco da minha Rootspa. Mesmo antes de eu saber o que era Rootspa, eu já tive um pouco de Rootspa. Quem não souber, eu compartilho com vocês. Eu escrevi um post sobre Rootspa. Eu escrevo normalmente no meu blog em inglês. Eu vou compartilhar com vocês também. Eu costumo compartilhar no e-mail de agradecimento alguns links que a gente comenta. Então, eu prometo compartilhar com vocês. É muito importante ler sobre isso. E eu já tive o feedback de que uma pessoa entrou em contato comigo. Ela falou, Carol, eu não queria te perturbar. Mas depois da história que você contou do Haim, eu criei a coragem e resolvi te pedir ajuda. Então, o objetivo das histórias que eu conto é para inspirar vocês. Então, a história como eu e a Declar nos conhecemos também é muito engraçada. A gente já riu muito hoje. Eu também já descobri informação nova hoje. A Declar me mandou um convite no Facebook. Como muita gente me manda convite no Facebook. E eu tenho uma regra minha, que está começando a mudar, mas eu ainda estou com dificuldade de mudar essa minha regra. O Facebook, para mim, é pessoal. Não é profissional. Então, eu separo bem Facebook do LinkedIn. A Declar não a conhecia. Não nos conhecemos pessoalmente, por conta do Covid. E ela me mandou o convite para conectar no Facebook. Eu falei, olha, não me leve a mal, mas eu faço essa separação. Se você quiser me adicionar, vamos nos conectar no LinkedIn. Alguns meses, talvez anos depois, eu nem chequei isso. Eu fiz um post num grupo. A gente acredita que foi num post de israelenses. Eu fiz o post em hebraico. E eu me apresentei. Eu disse, oi, eu sou a Carol. Eu sou a Lá Radachá do Brasil. E eu fiz a pergunta que eu queria fazer. Não importa. A questão é que ela viu meu post e falou, ah, eu tenho essa conexão com o Brasil? Eu vou conectar com a Carol. E aí, quando ela foi no Facebook, ela viu a nossa troca de mensagens antigas. Que eu tinha falado para ela que eu não adiciono no LinkedIn. Mas ela insistiu. Ela teve a Rootspice, a Elite. E falou, Carol, eu quero falar com você. E aí, ela começou a ver no Facebook as lives, o grupo. E aí, ela mesma tomou a iniciativa. Como é que eu posso participar? Eu falei, será super bem-vinda. A gente tem trocado muita ideia. Não só com relação ao meu lado profissional, mas agora eu estou usando a Declar como um ombrão amigo. Vocês vão ver como ela é uma fofa. É isso, pessoal. Declar. Falteceu. Obrigada por estar aqui, por ter preparado a apresentação, por estar disponível, né? Para compartilhar o seu conhecimento com esse grupo. Prazer meu. Oi, todo mundo. Obrigada, Carol, pelo convite. E toda a ajuda para essa noite. Eu estou muito feliz em estar com vocês hoje. Então, eu queria falar hoje com vocês sobre Knowledge Power. Vai ser tudo em português. É a única coisa em inglês. Eu vou um pouco contar sobre mim. Meu nome é Declar. Eu vou contar sobre o que eu faço, mas primeiro eu quero falar para vocês a minha conexão com o Brasil. Eu morei no Brasil quando era menina. Eu morei por quatro anos no Rio de Janeiro. E eu não sou brasileira, mas eu sempre digo que eu sou brasileira do coração. Eu tenho vários amigos brasileiros, muitos clientes brasileiros. E eu gosto de conhecer pessoas do Brasil. E a Carol é um dos presentes no caminho. E eu estou vendo familiar faces aí nas fotos. Vou contar um pouco sobre mim. Eu sou de Claremont Coyne. Eu moro em Corjavia Ir, Zurrigal. É perto de Kfalsaba. Eu sou casada, tenho quatro filhos. Eu sou advogada há já 19 anos. Advogada em Israel. Também eu sou mediadora. Eu sou formada em administração. Estudei MBA. E a minha especialização é direito laboral, indenização de seguros e representação legal de empresas. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de seguro, em empresas de advocacia. E também fui advogada de várias empresas. Eu ofereço os meus serviços para a empresa e também para as pessoas que falam português, hebraico, espanhol, inglês. Eu divido meu tempo em dirigir minha própria empresa, dar palestras em muitos lugares, em assuntos que me interessam. E também eu sou mentora de pessoas que precisam desse serviço. E eu sou ativista e promoção no Empowerment of Mulheres. Então, quem quer me conhecer um pouco mais e tem essa chutzpah, pode entrar em contato comigo depois e perguntar, e conhecer, e ver se a gente pode fazer networking de muitas coisas que não têm nada a ver com o que eu faço, eu vou gostar muito. E se alguém tem perguntas, está convidado a perguntar. Então, os assuntos que a gente vai falar hoje é como agir no local do trabalho, como lidar com o empregador e como garantir seus direitos. Porque conhecimento é poder. E é de zikwar. A gente fala em hebraico. Então, eu fiz algumas recomendações de conduta no ambiente do trabalho israelense, porque eu vi que tem muitas pessoas me ligando, falando comigo, especialmente nesse último tempo com o corona. e eu estou vendo que tem vários assuntos que repetem e os mesmos problemas que as pessoas estão sofrendo, os mesmos problemas. E eu pensei como eu posso ajudar as pessoas com informações, o que fazer, o que não fazer. Se eu puder dar uma dica para cada um de vocês hoje e melhorar para alguém, eu já vou ficar muito feliz com isso. Eu estou muito feliz de ver esse grupo de vocês, que eu acho que é muito importante para networking e também ajuda. É muito importante nessa época que a gente está vendo as pessoas sem trabalho muito mais do que geralmente. E, infelizmente, eu acho que a situação agora do desemprego não vai melhorar muito. Eu estou representando empresas e eu estou vendo que as pessoas não vão todas voltar do halat. Eu vou falar hoje também do halat, porque eu recebi várias perguntas sobre esse assunto e eu vou dar, sabe, umas dicas e algumas informações sobre o halat e o que significa para os nossos direitos. Então, vamos começar falando do contrato. O contrato que a gente tem no nosso trabalho é uma das coisas mais importantes e sempre quando chega uma pessoa para me perguntar ou pedir meus serviços, eu pergunto, você tem contrato? E as pessoas falam, tenho, não tenho, eu não sei onde está o contrato, acinei muito tempo atrás, mas não me deram um contrato, não tem nada a ver o contrato com o que eu faço hoje, já mudei a função, o meu diretor mudou, eu já estou ganhando muito mais do que eu ganhava antigamente. E quando eu peço ver o contrato, se a pessoa tem o contrato, senão a gente impede do empregador, dá para entender muitas coisas do contrato. E eu vou contar umas histórias para vocês também de contratos e eu vou também botar um pouco das perguntas que me perguntaram hoje para ver se eu vou poder dar mais informações. Então, quando a gente recebe um contrato, alguém perguntou aqui, eu tenho que assinar? Eu não entendo em hebraico? Não, você não tem que assinar no mesmo dia ou se você vai no trabalho, você pode pedir, pode pedir, levar em casa, talvez falar com alguém que entende, alguém que possa traduzir. Agora, não é só a tradução, eu tenho várias histórias que não é só a tradução, nós todos podemos fazer o Google Translator, mas, às vezes, se a gente não conhece bem a área que a gente está assinando o contrato, por exemplo, eu tive um cliente que ele estava trabalhando numa empresa, numa função, e falava para ele, você quer mudar, você é numa carga de vendas, você vai receber um carro e você vai dirigindo e vendo como é que estão as lojas, ele falou, eu quero. E ele assinou um contrato que ele foi ganhando muito mais e ele não entendeu direito o que estava escrito lá que vão diminuir cada mês, vão diminuir, por exemplo, se vão ter coisas devolvidas ou se tem descontos. Ele não entendeu todo o processo e é em hebraico muito simples, mas ele não conheceu a área e também o empregador não explicou direito e não deu todos os detalhes e cada mês, quando reduziram o dinheiro da conta, não explicaram antes ou no processo porque estão tirando tanto dinheiro da conta, quando essa pessoa tem que chegar no limite que falaram para ele chegar e ele teve muito prejuízo com isso e é bom ter uma pessoa que conhece a área, não só o hebraico, para ajudar no processo. Tem várias vezes que chega cliente com um contrato e de repente, depois de dois anos, mudou de... foi para halato ou teve filho, não trabalhou um ou dois anos no mesmo lugar e voltou e não fizeram um novo contrato e isso é errado porque tem que fazer um contrato novo quando você volta para o trabalho também, o trabalho já é novo, você é um funcionário novo, você não continua com as mesmas... com a mesma situação que você estava antes. Então, quando vocês recebem um contrato, tem que ler bem, tem que sempre guardar. Agora, em Israel, quando muda alguma coisa na sua situação, no trabalho, por exemplo, se você tem aumento do pagamento, se você receber um aumento, tem que receber um papel dizendo isso e não é só esperar receber isso no final do mês no banco e tem anexos que você tem que guardar se vocês foram mandados assinar. Então, uma dica é sempre guardar e se a gente está falando agora de pessoas que estão procurando emprego, uma das dicas que eu posso dar agora vai ser muito difícil de ganhar muito dinheiro ou ganhar como vocês queriam ou ganhavam antes. Uma sugestão que eu posso dar é escrever no contrato uma frase dizendo que daqui a um período de tempo ou daqui a seis meses vai ter um aumento assim, assim, ou que vocês vão receber daqui a alguns meses que também é uma forma de ganhar mais dinheiro que vocês vão ganhar daqui a seis anos vão abrir uma conta para vocês e vão botar dinheiro de vocês e também do trabalho e vocês vão ganhar daqui a seis anos o dinheiro. Então, é bom botar no contrato algumas frases dizendo agora a gente começou assim mas a gente vai ter uma conversa sobre os nossos direitos numa época que não é muito distante mas vocês vão saber que vai ter essa conversa e vocês não vão ter que implorar para ter uma conversa. Ou, por exemplo, eu tive um cliente que deram para ele a opção de ter um carro e ele no mesmo tempo ele estava desempregado comprou um carro e a gente botou no contrato que ele não quer o carro mas se ele vai querer receber esse carro no futuro então eles vão ter que dar o carro a gente fez isso para ele não ter que implorar daqui a um tempo que ele quer um carro e não vão dar para ele porque ele assinou um contrato dizendo que ele não merece o carro não merece o carro então hoje é muito fácil fazer foto no celular e guardar cada papel que dão para vocês e não assinem na hora mesmo que não é uma coisa muito comprida ou que vocês não estão entendendo o hebraico falam eu quero ver eu quero dar uma olhadinha agora eu estou perturbado no trabalho eu vou devolver isso amanhã assinado então vocês tem que guardar e negociar alguém falou hoje perguntou que está trabalhando de casa e está usando muito a luz e o ar-condicionado e quando estava trabalhando assim na época do corona estava tudo bem nessa situação e agora tem uns gastos então a minha sugestão é que agora que a gente está voltando ao trabalho e tem pessoas que estão continuando trabalhando de casa é melhor coisa falar com o seu manager e pedir certas mudanças do contrato para esse período que a gente está agora trabalhando na época do corona que a gente não voltou aos tempos normais mais uma coisa que eu queria falar é que se vocês estão voltando ao trabalho e vão pedir para vocês diminuir o salário ou diminuir as horas é muito importante que isso seja escrito e também com data até quando vão diminuir o salário porque eu estou vendo cada dia contratos com 50% menos 20% menos 30% menos trabalhando três dias em vez de cinco então tudo isso que está tudo bem quando vocês estão falando com seus chefes mas isso tem que estar escrito pode ser um e-mail mas tem que estar escrito porque depois muda o manager e ninguém lembra do que estava combinado antes ok? Carol até aqui antes de passar para o próximo assunto surgiram algumas dúvidas na verdade uma dúvida é até minha quem é que deve iniciar o assunto de rever o contrato? Isso depende vamos dizer que a gente está na época normal geralmente depois de alguns meses que você trabalha você pode falar do seu trabalho você já tem provas que você fez uma boa um bom trabalho eu acho que depois de vamos dizer seis meses tem outros trabalhos que pode ser um pouco mais que você pode pedir aumento ou mudança das condições e também você pode começar o trabalho e ver que você quer trabalhar parte dos dias em casa agora muitas coisas vão mudar muitos lugares de trabalho vão deixar as pessoas trabalharem em casa estão vendo que essa fase fez bem aos negócios estão gastando menos dinheiro quando as pessoas estão trabalhando de casa eu não sei se é melhor trabalhar de casa o tempo todo porque eu estou lendo também muitos artigos dizendo que quando você não está no ambiente do trabalho mesmo você está perdendo a política do trabalho então agora no tempo do corona é um pouco mais complicado pedir e exigir você pode pedir e tem que também entender a situação do trabalho por exemplo a Cíntia falou que ela está na área de turismo então se agora você vai voltar e começar exigindo na área de turismo vai ficar um pouco problemático para você porque a área ainda não começou a funcionar direito então agora nessa situação eu não começava a pensar e ter sonhos muito grandes mas pensar agora no ter um ambiente melhor para você nessa situação ok? Na verdade na verdade foi bacana super válido o que você falou mas eu estou pensando num caso de uma pessoa que eu conheço que ela começou a trabalhar sem contrato e ficou mais de um ano sem contrato e eu falando não você precisa exigir o contrato ah eu fico sem graça se eles não se eles me dizem que ninguém tem contrato eu fico sem graça porque como é que eu vou exigir uma coisa dessa da empresa isso até foi antes do corona eu entendo essa sua amiga mas vou dizer assim você não tem que assinar contrato mas o empregador tem que te dar entre 30 dias de trabalho tem que te dar um papel dizendo todos os direitos que você vai receber no trabalho tem que ter lá os horários tem que ter o salário quem vai ser o seu manager qual é a sua função o que você tem que fazer onde você tem que fazer entendeu tem que ter dar um papel não tem que ser um contrato sabe de 10 páginas mas pode ser um papel vamos dizer que você está trabalhando num jardim tá e eu vejo isso muito em jardins você recebe é um anúncio para funcionário se chama em hebraico que você recebe e isso basta e é um direito seu receber o contrato e também você sempre pode falar eu não tenho eu não tenho o contrato posso receber uma cópia eu preciso eu estou fazendo um check-up eu estou vendo que não tenho o contrato quando a gente entra em processo contra as companhias quando vamos dizer sua amiga vai no final entrar em procedimento e a gente pode falar que a gente não recebeu o contrato e isso também vai ser uma das coisas que a gente vai exigir que a gente vai ganhar dinheiro porque a gente não ganhou o empregador não deu o contrato que devia ter dado ótimo teve tiveram outras perguntas a Cíntia perguntou quando quando volta de eu acho que foi Rofchaleida também tem que ter contrato novo é isso? não depois que você volta de Rofchaleida você não precisa de contrato porque você não parou de ser funcionária você não parou de ser funcionária você continua por exemplo se você tem carro você continua nessa época tendo o carro quando você volta vão pagar a sua pência e os seus direitos então não precisa usar mas algumas vezes você volta da maternity leave e você tem alguma coisa mudou se é uma coisa boa é uma coisa super boa pra você mas se mudou pra coisa mal aí tem que ver se não estão atingindo uma mulher que voltou de sensação maternidade sim tá ótimo tá quem te respondeu tem mais uma pergunta show o Cláudio perguntou a gente até já fez uma discussão aqui no chat mas é bom a gente ouvir a sua opinião é no Brasil é obrigatório rubricar todas as páginas do contrato e assinar na última aqui eles somente assinam a última é normal não abre espaço para adulteração eu falei que não tem que assinar contrato então se você não tem que assinar contrato quando te dão um contrato tem lugares que assinam cada página e tem lugares que você assina no final eu acho que qualquer coisa que você assina você precisa ter uma cópia para ninguém falar depois que você assinou outra coisa eu já vi eu já vi que a pessoa assinou a última página e mostraram no tribunal uma coisa completamente diferente do que a pessoa me falou que assinou então se a pessoa tem a cópia então fica mais fácil para provar se assinou não assinou se mudou alguma coisa legal obrigada o Raim colocou aqui uma questão sobre a assinatura que eu acho que também vale a pena a gente mencionar eu também já fui orientada rubricar em todas as páginas e principalmente onde tem algum tipo de alteração à mão porque muitas vezes eles fazem até em contrato de apartamento também fazem isso você negocia alguma coisa e aí eles fazem eles fazem correção à mão isso é o certo ou declara? é um conserto à mão isso e aí assinar e rubricar ao lado se os dois lados aceitam então está tudo bem se os dois lados aceitam por exemplo se você não sei falou que vai trabalhar até as quatro e de repente vai ser até as cinco se você assinou ao lado está tudo bem entendeu? não tem problema no final são duas pessoas querendo trabalhar juntas sempre o empregador é o lado mais forte ok? e o tribunal sempre vai ver o empregador como o lado mais forte e em hebraico a gente fala que o papel a gente pode escrever tudo no papel o papel pode você pode escrever tudo mas se é alguma coisa que é ilegal aí não vale não vale o papel que foi assinado ok? por exemplo se eu vou assinar o contrato dizendo que eu vou ganhar menos do salário mínimo isso não vai prestar entendeu? então mesmo assinando tem que ser uma coisa legal e legítima para depois poder usar ok? senão o tribunal pode cancelar ok? só para entender uma questão que você falou que o que o empregador é mais forte isso quer dizer que quem precisa mostrar que que está certo é o empregado em Israel quem precisa entregar as provas né? porque no Brasil o empregado é o mais fraco sim eu vou falar sobre isso em Israel a gente tem que provar no tribunal 51% ok? o nosso caso isso quer dizer que quem tem que provar é o funcionário agora tem eu vou falar isso quando a gente vai continuando falando tem certas condições e aspectos que o tribunal vai falar para o empregador agora você tem que provar ok? agora você tem que provar não é o funcionário esse é o meu o meu o meu próximo assunto ok? batendo o ponto eu ouvi brasileiro falando batendo bater cartão hoje tem várias coisas bater o dedo tem tem várias tem vários procedimentos para fazer isso pode fazer no telefone no celular pode escrever tem várias opções e eu botei aqui a opção sabe a mais antiga de escrever a data e escrever a hora de entrada a hora de saída e quantas horas você trabalhou e tudo isso e mesmo se você bate o dedo no final o empregador recebe esse relatório e com esse relatório eles vão nos pagar no final do mês então eu queria contar sobre isso por exemplo em Israel quem tem a obrigação de contar as horas de fazer esse registro é do empregador agora se o empregador não vai fazer isso e o funcionário vai entrar em processo o funcionário vai ter que falar olha eu trabalhei vai ter que demonstrar alguma coisa mas o tribunal vai poder falar para o empregador olha você agora tem que provar quantas horas de verdade a pessoa trabalhou eu tenho vários casos que a gente entra em processo quando não tem nenhum registro quando tem registro que está faltando ou por exemplo pessoas que trabalharam horas extras e não foram pagas correto o pagamento não foi correto então a gente foi atrás disso agora vocês tem que entender se a gente geralmente tem que provar 51% quando tem essa situação que o empregador tem que provar os 51% a gente tem que provar 49% ok isso serve muito para os funcionários que tem que entender a importância do registro tem pessoas eu já conheci já trabalhei com pessoas que falam ah eu sou grande manager não quero assinar bater o bater dedo bater o bater cartão eu quero ser freelance assim chegar na hora que eu quero ir na hora que eu quero mas as pessoas não entendem a importância de ter esse relatório no final de mês do mês porque por exemplo se isso também vou falar um pouco depois do assunto de seguros mas quando você está no trabalho você está tem seguro que alguém está pagando nessa hora que você está trabalhando por exemplo agora que a gente está trabalhando de casa na época do corona época do trabalho e se alguma coisa acontecer com você durante o trabalho você caiu da cadeira teve um acidente caiu da cadeira tem registro dizendo que hora você trabalhou quando você começou quando você acabou de trabalhar e também o pagamento é muito importante e por isso a gente tem que ter esse relatório agora eu queria falar que os empregadores não tem que dar esse papel para a gente não é obrigatório eles tem que contar as horas mas não é obrigatório nos dar mas eu acho que cada funcionário tem que exigir a receber esse papel porque é muito importante para entender quanto você trabalhou quanto você não trabalhou eu tive ultimamente um cliente chegando com um papel que já está perfeito está escrito as horas que ele vai ter que trabalhar de nove até cinco mas ele trabalha muito mais mas ele assina cada mês esse papel confirmando essas horas eu falei para ele você está com um problema a gente vai ter que provar as horas verdadeiras que você trabalhou então se alguém dá esse papel para vocês vocês têm que preencher as horas verdadeiras que vocês trabalharam para depois mostrar no tribunal ou na negociação as horas certas porque a gente manda esse papel junto com outras coisas para fazer a conta e vê quanto vocês têm que ganhar de verdade ok então se o empregador não quer dar esse papel ele está agindo de mal fé não dando o papel e eu tive um cliente me dizendo olha eu não estou recebendo o papel mas eu tenho um aplicativo que eu estou escrevendo as horas eu falei para ele olha é ótimo que você tem um aplicativo seu para saber as horas mas você precisa do papel do empregador para a gente poder comparar os horários ok então a minha sugestão é guardar esse papel para sete anos depois que vocês pararam de trabalhar guardar esse papel porque se vocês vão entrar em procedimentos vocês vão ter que ter esses papéis quando eu não tenho isso quando o cliente chega e não tem esse relatório aí um dos relatórios que eu peço do outro lado é esse e quando não tem esse relatório isso serve para mim quando eu estou representando empresa e não tem esse papel é muito ruim muito ruim porque essa é a melhor prova que existe ok tem perguntas sobre esse assunto não tem perguntas sobre esse assunto especificamente mas eu gostaria também de comentar uma situação que aconteceu comigo eu não sabia que existia alguns eu precisava imputar manualmente a informação em algumas empresas mas eu nunca salvei essa informação eu nunca vi a importância dela então eu também aprendi então para os próximos todo mês normalmente você tem que ter acesso ao sistema que a empresa usa e vai lá no sistema e imprime ou imprime em pdf para ter tudo isso documentado como a Declá falou o Marcel só uma coisa sobre o contrato Declá o Marcel comentou que é importante ressaltar que o contrato tem que cumprir as leis de Israel e outras medidas gerais então ele não pode criar condições que são contra a lei certo sim tem que a gente está em Israel a gente está falando de acordos aqui em Israel então tem que ser pela lei em Israel não estou falando de coisa internacional hoje só de Israel não acho que aqui a questão foi de ter algum tipo de cláusula no contrato que vá contra algum tipo de lei de Israel mas para isso precisa ter uma pessoa que conheça a lei para verificar o contrato né sim por exemplo como eu dei o exemplo se vão pedir a você trabalhar para menos de do salário mínimo ok está escrito você está ganhando 10 kalim por hora tá e você assinou e você aceitou e você ninguém te mandou ninguém te forçou existe essas pessoas que falam olha eu não quero ganhar dinheiro eu vou trabalhar para você eu vou só te ajudar e você não tem que me pagar tá tem esses casos também eu preciso de fazer um estágio não sei o que eu vou trabalhar para você de graça trabalhar de graça sim você entendeu sim em Israel tem Israel umas áreas que você faz o estágio e você não recebe pagamento mas tem que ser nessas funções mas por exemplo na minha função quando eu fui estagiária eu fui estagiária no ministério da defensa de Israel eu não podia falar eu não quero ganhar o dinheiro eu tô aqui fazendo voluntário tem que receber o dinheiro eu quero passar para o próximo que também tem a ver com esse assunto e o olerite o tlux ok o olerite é o que a gente espera sempre vê quanto a gente está ganhando e é muito importante o olerite é sim um papel que a gente tem que receber isso é um papel que a gente tem que receber e eu tô vendo muitas vezes que funcionários nem abrem o olerite o tlux nem abrem nem sabem está escrito não entendem só depois de deixar o trabalho de dois três anos eles entendem que ninguém botou pência que tem erros nos dias de folga que nem escreveram os dias de folga tem 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 que o tlux eu eu acho que vocês tem que sentar com alguém que entende eu vou falar para vocês mesmo advogados nem sempre entendem o tlux inteiro a gente também precisa de alguém para nos explicar certas coisas eles fazem isso para complicar as coisas para a gente não entender direito o que está escrito e o que não está escrito mas dá para ver e é muito importante eu vi agora no halal pessoas que tiveram que achar os truxinhos dos 18 meses ou 12 meses que estavam trabalhando e não tinha eu mesma tive para os meus clientes ligar porque eles não falam em braço ligar para os lugares antigos de trabalho para pedir os truxinhos e ter toda essa esses cópias é muito importante ter e também ver como é que fica a sua situação o importante não é só o dinheiro que você ganha mas entender um pouco mais o que está escrito lá e tem detalhes que estão que tem estar no truxo e quando a gente entra em ação contra o empregador a gente vê se todos os detalhes estão lá e se não estão lá a gente fala que esse truxo não é truxo de verdade que estão faltando muitos detalhes que o funcionário tinha que ter ok então por exemplo os truxim alguém me perguntou hoje a pergunta quanto tempo eu tenho que guardar olha eu guardo tudo muito tempo mas se você está me perguntando quanto tempo tem que guardar truxim é pelo menos sete anos depois que você deixou o trabalho ok e me perguntaram também do TOFIS 106 que é o relatório que a gente recebe cada ano dizendo quanto dinheiro entrou no ano passado e tem outros detalhes também esse pagamento esse TOFIS de 106 eu verifiquei com contadores tem que guardar para muito mais anos porque o Massar Nassar e Bituar Leumim podem aparecer de repente daqui a muitos muitos anos dizendo que vocês estão com dívida e vocês podem tem que guardar esses 106 agora nessa época que a gente pode escanear essas coisas é muito importante guardar escanear para muitos anos porque a gente vai precisar agora a gente quer por exemplo as pessoas que que não são funcionárias que são que tem os próprios negócios tem que demonstrar a gente ganhou em 2018 assim de 2019 assim não sei o que para provar quanto dinheiro o país vai dar para a gente a gente precisa desses relatórios então é melhor guardar e não jogar fora porque é uma prova ok? Perguntas até agora? Tem com relação ao que você falou das horas o registro de horários teve um caso que eu vejo isso confesso que bastante a empresa fala assim o seu contrato é global ou seja você já está recebendo hora extra dentro do seu salário certo? e aí ela pega e faz um um registro de horário de nove às seis todos os dias e essa pessoa precisa assinar no fim no fim do mês precisa assinar que ela está de acordo com aquele registro de de horas como como lidar com uma situação dessa? a melhor coisa é ter um registro verdadeiro das horas porque também quando você bota no contrato toda essa essa hora extra tem que verificar depois de um tempo se você está trabalhando essas horas não está talvez está trabalhando mais o tribunal exige verificar em tempo a tempo vendo se você está trabalhando nessas horas não está trabalhando se é uma coisa artificial ou não é artificial então a melhor coisa é ter as horas verdadeiras mesmo se você está ganhando essas horas extras porque no final do período que você vai trabalhar e você vai para o advogado ou se você vai para uma pessoa financeira você vai ver se foi verdadeiro ou não vamos dizer que você trabalhou não sei desde madrugada até a noite e te pagaram só para 10 horas então mesmo que você concordou com isso dá para fazer alguma coisa quando você entra em ação então você tem que exigir as horas verdadeiras e também tem as vezes eu tenho alguns procedimentos que você bate o cartão e eles falam os 15 minutos que você só entrou é só para trocar roupa e é só para fazer o procedimento mas depois a gente fala que é hora de trabalho eu não estou aqui brincando eu estou aqui fazendo coisa que eu tenho agora um caso num tribunal que a pessoa recebeu uma lista grande para fazer quando antes de entrar no 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 trabalho só para fazer a a é o trabalho que ele trabalha 24 horas o lugar trabalha e tem que verificar com que nem no hospital com as pessoas que trabalharam antes como é que fica e a gente não pode concordar com isso você você está trabalhando você você quer dinheiro pelas horas que você deu ok então tem que abrir os olhos e ver se você está ganhando de verdade fazendo as horas de verdade e tem muitos lugares que eu vejo que a pessoa assinou tem que fazer hora extra e as duas da tarde a pessoa assumiu ok então a gente tem que ver para os dois lados eu tive um caso assim que era horas globais e eu tinha toda a flexibilidade do mundo então eu não falava absolutamente nada às vezes eu saía do trabalho às duas horas da tarde voltava às quatro mas ficava até às oito da noite então eu compensava aquela hora então também é bom senso A gente tem que ter justos com o lugar do trabalho se a gente agora foi no médico não sei foi com a criança com pai mãe a gente tem que devolver essas horas a gente tem que trabalhar essas horas mesmo agora por exemplo tiveram muitos lugares de trabalho muita discussão ou dificuldade de acreditar para as pessoas que elas estão trabalhando de verdade em casa tem empresas que estão exigindo todo mundo voltar porque o lugar do trabalho ainda não entendeu como funciona esse trabalho remoto não estão entendendo como se eu não estou vendo a pessoa aqui tomando café e trabalhando se ela está trabalhando de verdade estou fazendo agora um teste de ver como voltar talvez só uma parte dos funcionários vão trabalhar de casa porque o mundo está mudando e a gente tem que mudar com o mundo tem mais uma pergunta com relação ao horário o Claudio perguntou em caso de viagem ao exterior os sábados são compensados com dias de férias e sextas feiras são perdidas isso é correto eu acho que em toda situação que você chega em acordo com que tem que mesmo em Israel dirigir para um lugar de vez em quando ou se você tem que viajar muito você tem que botar no contrato todas essas condições e essa perca de tempo que você tem tem que ser compensada ok isso tem que estar no contrato para depois não chorar desse tempo ok porque quando você está no exterior a situação está um pouco diferente eu estou falando de situações mais simples mas quando é um contrato de trabalho internacional tem que ver todas essas condições e pagamento e como medir as horas que você está trabalhando lá e não trabalhando lá você sugere que para os casos de pessoas que já sabem que vão ter que viajar para o exterior a gente acredita que até agora vai dar uma diminuída mas tentar combinar antes como é que vão ser feitas as compensações vou te dar um exemplo eu estou agora dando um curso no zoom e eu combinei no contrato com esse lugar que se a gente vai voltar a estudar normalmente o pagamento vai ser diferente ok você tem que entender a situação e ver um pouco para frente é a mesma coisa ok existe existe alguma coisa na lei trabalhista de israel que diga sobre viagens de trabalho você tem que botar no contrato isso você tem que botar no contrato é que nem que você e se você trabalha no hospital tem leis para hospital e quando você tem esse caso pode entrar em contato comigo a gente vê como é que dá para melhorar as condições e ver o que fazer e tem três perguntas sobre TOEF 106 eu vou juntar as três uma pessoa perguntou se a empresa não entrega o TOEF 106 a outra pessoa o TOEF 106 tem que preencher todo ano e uma outra pessoa falou eu nunca preenchi esse TOEF 106 o que fazer eu vou explicar um pouco não é no tema mas eu vou explicar um pouco tem o 101 que a gente tem que assinar todo ano isso é quem a gente é quantos filhos a gente tem onde a gente mora se a gente está recebendo alguma coisa do bituar leumia uma coisa assim isso sim a gente assina cada ano ok o 106 é um relatório que o empregador dá para a gente que está escrito lá que meses a gente trabalhou quanto dinheiro a gente ganhou nesse ano com esse relatório a gente vai para o Massa Nassá e para outros lugares que a gente precisa ok mas vocês tem que receber o 101 e 106 uma coisa que cada funcionário tem que ter e receber se não recebeu então nunca preencheu precisa pedir para a empresa é uma outra dica que eu quero dar se vocês estão vendo que alguma coisa vocês não estão recebendo não tem escreve um e-mail grande parte das situações que eu tenho é que eu pergunto às pessoas você falou você reclamou você exigiu ah eu falei fui com fulano ah eu falei com a secretária pedi não falou não me chamou está escrito não está escrito não existe tá qualquer coisa eu vou falar isso nos próximos assuntos se você não reclamou não escreveu se você escreveu um whatsapp faz um print screen se você escreveu um e-mail manda para você também no 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 e-mail que você tem privado manda você tem que guardar tudo se por exemplo não estão te pagando a pência não estão pagando alguma coisa você viu que não pagaram hora extra não te deram o papel de 106 vocês precisam essas coisas então pedem vocês tem que conhecer o RH do lugar que vocês estão trabalhando ou se é um lugar menor pedir para a pessoa que estão fazendo as contas muitas vezes não quer a gente dar por preguiça por bagunça não sei o que vocês merecem que nem você me perguntou do contrato tem certas coisas que vocês tem que exigir tem que fazer isso de uma forma bonita ok mesmo agora no ralar as pessoas me falaram estou exigindo não você pode ligar pode escrever um e-mail pode fazer uma coisa e pedir de uma forma que vai servir para você também ok tá bom obrigada então vamos vamos para a próxima agora vamos falar um pouco sobre a a pência a pência é o dinheiro que a gente está aguardando para para essa idade para a gente poder passear assim na praia e ter bastante dinheiro para para nos manter agora é muito importante ter essa pência eu tenho eu tenho vários clientes me ligando me dizendo que trabalharam dois três anos sem receber a pência ninguém abriu ou abriram e não botaram o dinheiro e às vezes a gente troca de lugar do trabalho e pergunta para a gente cadê a pência ou nem pergunta quem tem que tomar conta desse assunto somos nós a gente tem que cuidar da nossa pência ninguém vai fazer isso mesmo que o empregador tem a obrigação de botar na pência vocês tem que dar os detalhes da pência que vocês já têm se vocês não têm vocês tem que lembrar o empregador que vocês tem que ter pência em Israel vocês merecem pência depois de no primeiro emprego depois de seis meses ok e vocês só começam a receber a pência vai descer de vocês vai descer também do empregador só depois de seis meses mas por exemplo você agora teve pência e você mudou de trabalho no lugar novo você fala olha eu tenho pência na menor na fênix eu quero que vocês continuem essa pência o lugar novo vai começar a pência só depois de três meses mas vai pagar retroativo desde o primeiro dia então por exemplo eu tive uma 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 cliente que estava trabalhando no jardim trabalhou por dois anos e não abriram a pência ela nem reparou ela não não estava nessa nessa palestra então ela não sabia ela não sabia que ela precisa verificar o cluj e ver o relatório e ver tudo e ela não reparou quando começou a trabalhar num lugar novo e alguém falou ah você tem pência ou não tem pência falaram pra ela você não tem pência ou por exemplo se você teve pência mas ninguém pagou muito tempo não vou entrar nos detalhes mas também essa pência talvez não existe mais e não dá pra acordar essa pência essa pência morreu então essa essa jardineira não ganhou dois anos agora trabalhou e não abriram pra ela então ela perdeu anos ok anos de pência que é um dinheiro que é muito importante e a gente precisa verificar que estão pagando pra gente pra pência e e senão a gente vai ter que viver só de ou de outros lugares a gente vai ter esse pagamento que é muito importante e eu tô vendo pessoas que estão chegando do do Brasil que não tem pensão de lá e estão chegando pra cá já com idade e é muito importante tratar desse assunto tem perguntas? tem só um minutinho meu mouse e se a empresa não paga a pência se você verificou tudo como você falou e verifiquei que a empresa não fez o depósito da pência o que que eu posso a primeira coisa é verificar tá a gente pode entrar no site a gente pode ligar às vezes eu faço isso pros meus clientes porque tem um problema com o hebraico se vocês conhecem alguém que precisa de ajuda então ajuda pra verificar se eles tem ou não tem e também ver se tem pagamentos não passaram pagamentos e é muito importante escrever um e-mail tem que ser escrito pro empregador eu verifiquei a minha pência não foi não tá registrado que passaram passou o dinheiro e tem que fazer isso numa forma legal mas que vocês vão ter que ter uma prova porque vai ter mais um mês mais um mês mais um mês e tem pessoas que me falaram olha eu deixei o meu trabalho porque não estavam me pagando quando a gente vai falar um pouco depois sobre saída do trabalho é muito importante o que a gente pediu o que a gente exigiu e não só eu falei eu liguei não tem que ser por escrito ou se a gente ligou e a gente fez uma ligada que esteja gravada mas o jeito mais fácil é escrever um whatsapp um e-mail melhor coisa é escrever um e-mail e pra pedir que isso vai ser consertado às vezes você recebe pra casa uma carta do seguro eles têm obrigação depois de fazer um tempo te mandar a carta dizendo olha tem problema a gente não recebeu o dinheiro ok mas agora isso também é contra a lei isso é ilegal ok dá pra entrar contra o empregador não só por dinheiro mas é uma coisa ilegal porque eles tiraram da gente cada mês o dinheiro e não botaram em nenhum lugar e infelizmente a gente vê isso muito e se a gente eu botei no mudo era alguém que entrou e botou estava sem o mudo desculpa se a gente faz isso e verifica que tem liga liga pra pra companhia verifica se você tem pência quando você muda de lugar do trabalho você tem você tem um agente de seguro pra o seu ou do trabalho mas não deixa isso na mão de ninguém só nas suas mãos declara eu traduzi errado pensão não é não é exatamente a tradução correta aposentadoria mas eu também estou longe do Brasil há muito tempo a gente acaba esquecendo as coisas então vamos falar agora um pouco sobre seguro ok a gente a gente tem vários seguros e a gente nem sabe que seguro a gente tem 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 jeito de de ver que seguro a gente tem eu vou eu botei eu botei aqui tem tem essa montanha do seguro que vocês podem entrar e receber um relatório dizendo que tipo de de seguros vocês têm agora quando vocês estão trabalhando no lugar você tem que entender o ambiente do lugar por exemplo se você é um advogado ou se você é médico você tem que ter um seguro profissional ok e tem tem vezes que o lugar do trabalho paga esse seguro então é importante verificar qual é a sua profissão e se em Israel existe seguro que é muito importante para você ter nesses casos agora tem casos por exemplo de acidentes o lugar do trabalho tem que ter um seguro para esse caso de casos de acidentes que acontecem no lugar do trabalho e também vocês pagam Bituar Leumi para isso é um tipo de seguro vocês estão vendo agora que o Bituar Leumi está pagando o desemprego para essas coisas que a gente paga o Bituar Leumi agora quando acontece um acidente de carro ou acidente no trabalho a gente sabe que a gente tem seguro do carro em acidente do trabalho a gente sabe que tem Bituar Leumi e muitas vezes a gente nem sabe que a gente está pagando um outro seguro que a gente pode tirar dinheiro de lá entrar em outras procedimentos para receber por exemplo se é seguro de acidentes ou se é seguro que paga para o tempo que a gente está em possibilidade de trabalhar então é muito importante saber nessas situações que tipo de seguro eu tenho e quanto tempo eu posso entrar em procedimento contra as companhias de seguro e contra o Bituar Leumi eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto para uma palestra inteira é um dos assuntos que eu que eu mais faço então mas eu botei aqui para vocês é só para vocês saberem que tipo de seguros que vocês têm e falar com alguém profissional para ver que tipo de seguro está faltando para vocês ok? por exemplo você tem alguém que nunca ouviu sobre seguro de acidente de estar trabalhando num trabalho muito físico talvez seja melhor ver se não tem que fazer esse tipo de seguro e também tem vários tipos de seguro de saúde que vocês podem botar o nome e seus detalhes e ver que seguros vocês têm porque às vezes eu pergunto os meus clientes que seguro você tem muitas vezes não tem mínima ideia e eu mesma entro para essa montanha do seguro para ver tem outras formas de verificar que seguros vocês têm porque pode valer muito dinheiro e no mesmo procedimento por exemplo quando eu trato de acidente de carro eu posso tratar do Vitor Lui eu posso tratar do seguro de incapacidade de seguro de acidentes e vocês nem sabem quando o dinheiro está escondido lá que a gente precisa desse dinheiro quando a gente sofre um acidente e está numa situação que a gente não pode trabalhar e trazer dinheiro para casa tem perguntas? não pode continuar agora eu estou querendo falar sobre demissão e eu vou um pouco falar também sobre o Corona porque o Corona trouxe um tempo muito grande com muitas demissões e também vocês me perguntaram muitas perguntas sobre o Halat e eu queria um pouco falar sobre isso então nessa época que o governo deu essa solução do Halat que é férias não remuneradas que os funcionários podem ganhar o dinheiro do Bituar Leumi como se eles fossem mandados embora o dinheiro que vocês estão recebendo agora no Halat é desemprego e esses dias que vocês estão recebendo estão diminuindo os dias que vocês têm para frente por exemplo se agora vocês ficaram dois meses em casa e vocês vão ser demitidos vocês vão perder esse tempo e eu botei aqui para frente me perguntaram quantos dias mais eu vou poder receber desemprego então a gente pode ver no site do Bituar Leumi que tem que verificar a idade e quantas pessoas estão dependendo de você para ver quantos dias vocês merecem o seguro do desemprego então infelizmente a gente vai ver muita demissão para frente porque o mercado não voltou ainda e a gente quer ver como é que a gente pode agir antes de ser mandados e demitidos eu vou dar umas dicas para para vocês que mesmo que vocês não vão ser demitidos agora é importante saber como agir o que fazer no futuro quando vocês vão ser chamados para audiência para a Shimua então por exemplo se uma pessoa está chamada agora para para a audiência e não sabe o que é me perguntaram algumas pessoas hoje como é que funciona a demissão em Israel então o jeito de demitir em Israel a gente tem que fazer um shimua é um procedimento de audiência se vocês me falassem seis meses atrás que eu vou estar agora fazendo shimua de zoom ou shimua no telefone eu não ia acreditar porque a gente não fazia essas coisas antigamente não existia essa possibilidade tudo era muito correto e tinha que ser em audiência em oficinas eles tinham que ver as pessoas e fazer o processo mas agora o corona trouxe grandes oportunidades as coisas mudaram um pouco mas o procedimento tem que continuar sendo muito parecido com o procedimento que a gente tinha antes do corona várias vezes a gente recebe um telefone um whatsapp um e-mail dizendo que a gente está sendo demitidos eu tive muitos casos de demissão no whatsapp no telefone ou você entra numa reunião que você foi chamada qualquer reunião assim de trabalho e estão falando para você olha não está dando você tem que ir embora a gente não tem trabalho para você não importa o motivo mas em israel a gente não pode demitir a pessoa assim tem que fazer o processo e a situação é que a gente tem que mandar por escrito um convite para audiência e tem que ser alguns dias antes a gente tem que dar como o empregador tem que dar um aviso ao funcionário que vai ter um shimua e que ele pode chegar com advogado ou com um amigo ou parente ou outra pessoa e ela ela pode se preparar para isso e tem que ter os motivos que a pessoa está sendo chamada para shimua e tem que escrever que tem possibilidade que a gente vai te demitir a gente está te dando a chance para falar com a gente e explicar o que você acha da situação tem que ser por escrito não pode ser de uma conversinha assim porque se não vai ser pelas regras dá para cancelar esse procedimento e eu vejo muitas vezes as pessoas indo nesse procedimento sem falar com advogado antes sem entender a situação sem entender que alguma coisa foi errada eu tive agora um caso no corona que uma funcionária foi mandada para halat e no dia seguinte ela recebeu uma carta de demissão então isso não funciona assim mesmo no corona tem que fazer o procedimento tem que dar honra para a pessoa e não mandar a pessoa embora eu sempre falo para as companhias que eu represento sempre pensa como você ia se sentir se fosse a sua filha se fosse você nesse lugar que você vai ser mandada embora de uma hora para outra sem ter a chance de se explicar agora nessa carta que você é chamada para Shimua tem que estar escrito os motivos que estão te mandando embora e no Shimua mesmo não podem falar de outras coisas me lembrei que você era assim não era assim se você escreveu que você está me mandando embora por causa que não tem emprego porque estão diminuindo o trabalho você não pode agora entrar com vários motivos outros motivos tem que provar esses motivos e o funcionário pode também exigir receber provas dos motivos e toda toda situação do Shimua não tem lei não tem lei em Israel de Shimua tudo que a gente aprende do Shimua a gente aprendeu dos tribunais ainda não tem lei mas o que o tribunal fala é a mesma coisa como lei e a gente tem que agir e aprender cada vez como é que funciona isso e agora com corona se vocês estão sendo chamados para Shimua pode chamar a pessoa no Halat para fazer Shimua e pode demitir pessoa em Halat mas o procedimento tem que ser certo e também tem que dar todos os direitos para a pessoa tem alguma pergunta sobre isso? Tem no Halat ainda somos funcionários da empresa vai pagar pensão retroativa como na licença maternidade? Eu vou responder no caso do Halat a gente por um lado a gente continua sendo funcionário e empregador continua essa relação a gente tem que manter todas as obrigações que a gente tem mas pelo outro lado a gente não está ganhando dinheiro e a gente não está dando serviço e não está ganhando salário mas no mesmo tempo esse tempo não é contado como tempo de trabalho a gente não tem que receber pência nesse tempo e isso é muito perigoso para a gente se a gente já passa um mês um ou outro a minha dica nessa situação é pagar a própria pensa pensa ou tem outro procedimento que se chama que a gente paga só um pouco de dinheiro para preservar o seguro isso se chama risk dá para falar com a gente de seguro para entender um pouco mais sobre isso é também a mesma sugestão que eu dou para mulheres que estão de maternidade pagar essa quando estão em época mais mais comprida que estão de de ralat quando estão em maternidade maternidade longa eu sugiro pagar esse risk para manter os direitos agora a importância disso quando a gente tem pência muitas vezes a gente também tem na pência a gente tem seguro de tempo de desabilidade agora quando a gente não paga a pência não paga esse seguro quando a gente quer voltar depois de muito tempo tem que verificar quanto tempo a gente pode de repente vão exigir que a gente assine novamente o relatório medicial para ver como é que está a nossa situação e se mudou alguma coisa e a gente agora apareceu uma doença de repente o seguro não vai querer continuar com a gente então quando a gente fala da pência não é só pensando quando a gente vai estar passeando na praia com 70 anos mas tem importância para hoje mesmo com o seguro que tem na pência e se vocês não tem esse tipo de seguro é muito importante ter esse seguro porque se alguma coisa acontece com vocês geralmente com esse tipo de seguro depois de três meses por exemplo de acidente vocês vão começar ganhando uma parte do grande do salário que vocês estavam ganhando Eu queria falar que tem casos que não dá para demitir nessa certa forma que eu falei que tem casos como nessa foto que a gente está vendo uma mulher grávida tem situações com mulheres grávidas por exemplo mulheres que estão trabalhando no mesmo lugar há mais de seis meses ou estão em tratamento para ter filhos ou voltaram de folga de maternidade tem que pedir autorização do ministério do trabalho para receber autorização de demitir uma pessoa que está tem lei que está aguardando nessas situações tem mais situações mas a gente tem que pedir essa permissão e também no ralato também no ralato foi mais fácil receber saída de mulher grávida no ralato quase 96% foram admitidas mas demitir uma mulher agora depois do ralato vai ser mais difícil e tem que ter essa tem que fazer esse procedimento com o ministério do trabalho então para umas dicas finais que eu acho que valem ouro porque isso vocês não vão ver lendo nos sites de advogados de leis coisas práticas que eu mesma escrevi para vocês manter todos os documentos de forma organizadas mantenham as provas eu comecei a falar antes vocês podem em Israel gravar gravar conversas se vocês estão fazendo parte da conversa se vocês são advogados então a lei é um pouco diferente mas vocês podem guardar essas conversas que vocês gravaram e-mails whatsapp documentos é muito importante manter todas essas provas eu já ganhei vários casos com todas essas informações que os clientes guardaram se foram demitidas no telefone ou se teve uma conversa de bullying ou uma situação outra situação que vocês gravaram ou vocês fizeram muitas queixas ou vocês escreveram para o RH para fazer o serviço que tem bullying no departamento outros casam assim ou pagar pence alguma coisa então vocês precisam manter todas essas provas tudo isso vai ajudar fiquem atentos às mudanças que acontecem na organização e mantenham-se atualizados eu quis dizer com isso que vocês estão trabalhando mas é muito importante entender a situação como é que está o mercado se a companhia está sendo vendida se estão trazendo pessoas que podem te trocar a gente muitas vezes a gente olha para trás a gente vê que na situação a gente podia entender que alguma coisa estava acontecendo e talvez a gente tem que procurar trabalho já nessa situação ou por exemplo agora no halal que as pessoas estão muito tempo em casa talvez vocês não vão voltar talvez vocês precisam ver se vocês podem encontrar outra solução ou abrir um negócio ou fazer outra coisa estudar fazer outra coisa para pensar para frente mais uma coisa é manter um registro pessoal das suas conquistas ao longo do tempo com isso eu quero falar que por exemplo se vocês estão recebendo cartas recomendações coloca a voz vocês têm que guardar tudo isso se vocês ganham prêmios se vocês estão ganhando cada mês um pouco de aumento porque essas coisas quando vocês vão procurar trabalho podem servir se vocês vão mostrar que vocês ganharam o funcionário do ano mas também quando a gente entra no tribunal ou entra no 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 e vão falar que vocês forem péssimos e vocês não estão fazendo o o serviço você pode mostrar e vocês têm ótimos elogios dos managers do passado de clientes de colegas se vocês estão fazendo algum projeto no trabalho mesmo que não seja uma coisa que tenha ver com trabalho por exemplo se vocês estão fazendo um projeto de distribuir comida para crianças para pobres não sei o que guardem tudo isso as fotos tirem fotos bem bem bonitas e guardem tudo isso porque vocês nunca sabem quando vocês vão precisar dessa matéria e coisa que é muito importante continuem aprendendo o tempo todo agora no ralado em casa tem pessoas que passam anos com emprego e nunca vão estudar não entram no webinars não fazem nenhum esforço como vocês estão fazendo agora escutando coisas jurídicas nessa hora tão tarde e tem que estudar o tempo todo e ver como é que vocês aprendem às vezes a gente pode fazer sucesso no trabalho só porque a gente é muito bom com excel ou a gente faz um powerpoint excelente então e agora tem a canva que a gente está aprendendo a fazer coisas então tudo isso a gente tem que aprender não é só na profissão que a gente está aprendendo mas a gente está fazendo muitas outras coisas para chegar mais longe ainda então eu quero agradecer a vocês todos por ter participado eu quero agradecer a Carol e o Cadema Brasil e o Bem Brasil o Bem Brasil Jobs o Vain todo mundo que estava nesse procedimento e eu gostei muito de estar com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência e espero que todos vocês vão encontrar trabalho essa semana mesmo eu ouvi uma recruiter falando que todo mundo está procurando trabalho o tempo todo mesmo se vocês não estão sabendo disso vocês estão procurando trabalho e mesmo que não seja para esse trabalho agora amanhã vocês já estão vendo o próximo passo daqui a dois três não sei tem que olhar para frente e ver como é que vocês vão chegar mais longe ainda posso pegar esse seu último slide e dar o meu próprio exemplo sim como eu escrevi para vocês nos e-mails realmente muito empolgada porque eu estou aqui há cinco anos moro aqui em Israel há cinco anos e nunca tive oportunidade essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ouvir essas informações são incríveis eu fui descobrindo praticamente cada uma delas e ainda tinha coisa que eu não conhecia que eu aprendi hoje aprendi conversando com a ficar atento às mudanças que acontecem na organização e se manter atualizado do que está acontecendo na empresa eu trabalhei na Netafim e eu não sei se vocês sabem a Netafim ela foi adquirida por uma empresa mexicana e fusão e aquisição aqui é uma coisa muito comum aqui em Israel então eu não me preocupei eu era elogiada pelos meus pares pelo meu chefe o tempo todo eu era elogiada e logo em seguida da fusão que foi anunciada a fusão com a empresa mexicana eles mandaram a minha equipe para o México eu fui demitida então por exemplo eu não busquei emprego eu não voltei eu não voltei a fazer networking mas a minha dica também nunca parem de fazer networking sempre participem desses eventos tentem colocar isso eu sei que muita gente tem filhos quer fazer exercício esporte e muitas vezes fica difícil de participar mas coloque uma meta pessoal de participar de vamos dizer pelo menos um evento por mês que seja então para você não perder essa coisa de estar conversando com as pessoas estar buscando emprego como a Declar falou não parar de procurar nunca não deixar o seu currículo desatualizado o seu LinkedIn desatualizado manter também o registro pessoal quando eu falei com ela eu falei nossa eu não copiei os e-mails onde as pessoas me mandaram todos esses elogios eu não tenho guardado ficou tudo no e-mail da empresa então eu perdi então realmente assim eu digo para vocês as dicas realmente valem ouro e eu espero que vocês não tenham que passar pela situação que eu passei de um dia estar na crista da onda numa empresa legal e no outro dia buscando emprego e tendo a dificuldade de achar emprego porque realmente eu parei eu não ficar na sua zona de conforto eu acho que também é uma coisa importante não achar que está tudo bem na empresa todo mundo gosta de você que nada vai acontecer não fiquem na zona de conforto em Israel você tem que estar o tempo todo fora da sua zona de conforto buscando se atualizar mantendo o registro das coisas e como a Declá falou também a grande maioria até durante sete anos né Declá você quer acrescentar mais alguma coisa eu eu queria agradecer eu eu gostei muito de passar esse evento com vocês e se vocês têm dúvidas perguntas ou outras coisas vocês podem entrar em contato comigo vocês têm os detalhes aqui e eu espero que a situação agora do corona só vai nos dar muitas oportunidades eu sei que eu estou vendo esse período como um grande oportunidades e eu espero que mesmo se as coisas não estão parecendo bem para vocês agora vocês vão ser mandados embora talvez esse vai ser o maior presente do mundo para vocês eu estou falando isso também de casos que aconteceram comigo que às vezes as coisas não dão certas do jeito que a gente quer e é só para melhor é só para melhor e sempre ver o melhor e ver os pontos fortes que vocês têm e vão para frente isso aí muito 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 obrigada foi muito legal mesmo já recebi aqui diversos feedbacks do pessoal falando que foi bem interessante então a gente vai mandar apresentação para todo mundo e os contatos da Declar e é isso obrigado a todo mundo que ficou até muito tarde da noite e a gente ah eu esqueci também de falar isso no início a gente vai mudar agora a partir dessa vai ser a última do mês o último encontro do mês a gente vai fazer a cada 15 dias então próximo encontro dia primeiro de junho eu vou mandar e-mail para vocês como eu sempre mando vou postar no beijo brasil jobs espero vocês muito obrigado carol muito obrigado gente beijos beijo tchau tchau